Se apresentou hoje pela manhã a Polícia Civil, o homem que atirou e matou o ex-gerro para defender a filha. Edivânio José da Silva estava foragido desde o último sábado. O crime aconteceu no setor Morada do Sol, na região noroeste da capital. Segundo o delegado responsável pelo caso, o Rilmo Braga, a previsão é de que o homem não fique preso e nem seja autuado em flagrante, já que o caso se enquadra em legítima defesa de terceiros. Veja um trecho da entrevista do delegado. No princípio, nosso compromisso era que ele não fosse autuado em flagrante e que não representássemos por sua prisão preventiva, na medida em que, a princípio, existem todas as circunstâncias objetivas e subjetivas que denotam uma legítima defesa de terceiros. Nesta esteira, conforme dito, ele não será preso nesse momento e o inquérito policial agora vai ser levado a cabo no prazo legal de 30 dias. A princípio, o delito de porte ilegal de arma de fogo e também de disparo de arma de fogo restam absorvidos pelo suposto homicídio, o qual terá sua ilicitude excluída. Já o delito de posse ilegal de arma de fogo agora está sendo apurado de uma forma um pouco mais robusta e a boa-fé dele em apresentar esse armamento ou identificar o local onde possamos realizar tal apreensão é imprescindível para que ele possa gozar, então, de uma conclusão de inquérito policial por arquivamento, sem qualquer tipo de indiciamento e, caso isso não ocorra, caso ele não demonstre sua boa-fé e não aponte o local onde esse armamento poderá ser apreendido, é bem possível que nós possamos, inclusive, proceder à sua prisão temporária ou preventiva nos próximos dias. A boa-fé dele, nesse momento, é imprescindível.